Há sempre um cowboy, peão de boiadeiro E tem um grande amigo que é caminhoneiro Então nós resolvemos prestar esta homenagem Falar do rei da estrada no rodeio da saudade Pula boi, brecando na rodada, trucadão Também pula lombada, vai peão E a arena tá lotada, vai carreta na solidão da estrada Um é o rei do asfalto, o outro dança esporas Um luta com segundos, o outro com as horas Um pede proteção, pra Deus lhe segurar O outro também pede, para Deus lhe acompanhar Pula boi, brecando na rodada, trucadão Também pula lombada, vai peão E a arena tá lotada, vai carreta na solidão da estrada E esses dois heróis, tem uma vida dura Um tem golpe de vista, o outro de cintura E todo dia luta, na estrada ou na arena Mas sempre o descanso é nos braços da morena Jumpeões, freaky and they roll Jumpeões, freaky and they roll Os chumpeões and they roll Coloca o boi, tão lindas em descone E te gochão, and they're solitário em longe Pula boi, brecando na rodada, trucadão Também pula lombada, vai peão E a arena tá lotada, vai carreta na solidão da estrada É o programa, sério, tá em festa, vocês curtiram aí a Darlene's O programa tá muito bom, tá muito apaixonado Vamos continuar de moda, vamos trazer agora Ângela Malacro, lá da cidade de Belo Horizonte Alô Ângela, aquele abraço pra você em Belo Horizonte E aí